Vamos lá, o último grupo, grupo 49. Então, as lojas do grupo são Ferragens Paraíba, de Manaus, Espaço do Marceneiro, Porto Velho, Casa do Marceneiro, de Milena, Amapuera, de Macapá, Casa dos Parafusos, de Espirão do Oeste, de Moim de Moura, e as lojas de Atobá, Marabá, Xinguara, Tucumã, Araguaia, e mais Mixmobiles, Mixmobiles de Palmas. Ok? Vamos lá, abrir a urna. O último fezado do notebook da Samsung. Vamos lá. O auditor vai validar o cupom. Vamos ver se tem todos os dados. Para que seja contemplado. Não tem, não está respondendo a pergunta. O cupom será desclassificado. Vamos lá. Sortear mais um cupom. O auditor vai validar o cupom. Conforme as normas da caixa, todos os dados precisam estar preenchidos. Ok? Vamos lá, legal. Então, o cliente vencedor é Renato Cordeiro, de Macapá, Amapuera. Parabéns! Atenção. Atenção. Atenção.